Game Over E a Playstation Now vai ser lançada no final do ano, esse serviço de streaming de jogos e tudo mais. Beleza, um cara que está participando do beta, já está tendo acesso a esses serviços, ele disse para o site DualShockers, primeiro ele passou uma lista dos jogos que estão disponíveis para fazer os testes, para jogar por streaming e esses jogos você acompanha essa lista ali na descrição do vídeo. Se você estiver vendo no YouTube agora, você entra no youtube.com.br e tem esse vídeo lá na descrição dos jogos que estão disponíveis. Beleza, e a grande novidade que esse mesmo cara que está testando, o beta, falou é o seguinte, que agora tem um serviço de aluguel de jogos de 7 dias, 14 dias e 30 dias. Então essa é uma nova modalidade que você pode adquirir os jogos, tem a parte dos jogos físicos, a parte dos jogos digitais, que nem na Steam, que nem quando você baixa algum jogo por videogame. E agora o aluguel, cara, isso abre um pouco os horizontes dos videogames. Por exemplo, tem alguns jogos, vamos dar um exemplo simples, o Journey, que é um jogo que você zera ali rapidinho, você demora uma hora e pouquinho, acho que até menos, para zerar o Journey e pronto, não tem multiplayer. Até tem multiplayer, mas é um jogo que você joga uma vez e pronto. Esse é um jogo que você pode tranquilamente alugar por 7 dias. Legal, dá para você jogar, dá para você chamar algum amigo para jogar e pronto, acabou. Você já teve essa experiência. Não precisa comprar o jogo físico e tudo mais. E alguns jogos que você quer simplesmente testar, fala assim, não, vou comprar 30 dias ali, fazer um aluguel de 30 dias porque eu quero jogar online um pouco e depois beleza. Não sei quanto tempo que você dura jogando um jogo. Tem gente que compra o jogo, joga o ano inteiro, a parte online e tudo mais, e tem pessoas que querem testar vários tipos de jogos. Então, muito bacana essa iniciativa. Eu acho que realmente vai dar certo, cara. Eu acho que essa ideia de aluguel de jogos na internet tem futuro. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. E aí E aí E aí Tchau, tchau.